Uau! Uau! Sim, continuamos com Agora é Tarde recebendo mais um convidado muito especial falar de temas polêmicos comigo aqui, quem é Marcelo Mestre? Ah, Rafinha, ele é o best friend do Bolsonaro, Jean Wyllys! Não, está com a imagem! Deputado Jean Wyllys Muito obrigado pela visita Obrigado você pelo convite Já recebemos tanta direita nesse programa O Bolsonaro, o Feliciano Até o Timóteo a gente recebeu aqui Quem é Timóteo? Que horror, que horror Você quer tocar um reggae na sua entrada aqui Pra gente já engatar o assunto da maconha Sim Que tá pegando esse papo Querendo descriminalizar a maconha O traficante O pai do traficante A família inteira Como é que é essa história? Me conta rapidinho o que é Na verdade é um projeto de legalização Regulamentação da maconha Dos produtos de maconha Dos derivados de maconha E eu digo Eu insisto em legalização e regulamentação Porque o meu projeto é contra a liberação A ideia de liberação Porque a maconha atualmente está liberada Liberada de qualquer controle De qualquer fiscalização E uma das consequências Quando você legaliza Algo que é crime Quer dizer, quando você deixa Descriminaliza Deixa de ser crime Algo como por exemplo Viver do comércio de maconha É uma consequência natural da lei Que as pessoas sejam beneficiadas Retroativamente Então aqueles que estão hoje presos A princípio por tráfico Só por tráfico De maconha Só por viver do comércio de maconha Exatamente O projeto não prevê Beneficiar nem anistiar Ninguém que tenha se associado A outros crimes Como crime contra a vida Sequestro Sei lá Outras violências Tráfico de armas Ninguém que tenha Vivido do comércio de maconha E praticou outro tipo de delito E está preso Pelo conjunto dos delitos Será anistiado E quem vende maconha De baixa qualidade Merece cadeia, João Elis? Exatamente Para impedir que a maconha De baixa qualidade Seja vendida Que a gente está tentando Regulamentar Porque hoje por exemplo Uma pessoa compra maconha E ela não sabe O que foi colocado na maconha A maconha imprensada Por exemplo Tem muita amônia Que é altamente tóxica Você sabe que Esse papo aqui Ele assusta muito As pessoas em casa Assusta Porque as pessoas Têm um imaginário Na verdade A maneira como a maconha Foi representada Na imprensa Nos programas de TV Na literatura De uma maneira geral Ela sempre foi representada Associada à criminalidade E à pobreza Quando você fala em maconha A imagem que vem Na cabeça da pessoa É um tablete Em cima da mesa De um delegado Um fuzil em cima E um homem negro Algemado Essa é a imagem Mas ao menos Há duas semanas atrás Eu estava conversando Com o Bolsonaro Falei que eu tinha fumado maconha Antes da entrevista Aí saiu notícia Na verdade Eu nunca experimentei Maconha de verdade Qual foi a última vez Que o deputado fumou maconha? Quando eu estava Na faculdade de comunicação Você está querendo descriminalizar E nem vai ser beneficiado Por isso? Não Talvez quando a gente Descriminalizar E legalizar Eu volte a fazer uso recreativo No momento eu não posso Enquanto for crime não Não Enquanto for crime eu não posso Nem devo na verdade Você sabe que o pessoal Agora está vendo em casa Falando assim Eu sei Você sabe Que eu estou falando Que eu conheço Cara Talvez Até quem não saiba Está olhando Esse moço aí De barba Cabelão Esse moço fumou Hoje de manhã Não Que nada Você Recentemente Aliás Uma dessas tuas lutas Uma grande envolvimento Teu é com o movimento LGBT Sim Na parada gay Recente Era o seguinte O slogan da parada gay Ele tinha um nome Muito interessante Que era o seguinte O tema da parada era País vencedor É o país sem Homo Lesbo Transfobia Quase um palavrão Eu acho que fica difícil Popularizar um movimento Com um nome desse Eu concordo com você Cara Na verdade Bom As ONGs Que tocam o movimento Elas são muito ligadas A academia A produção acadêmica E essas ONGs Falam muito pra si Pro seu universo A gente mal conseguiu Popularizar a palavra Homofobia A gente mal conseguiu Distinguir no imaginário Da grande maioria das pessoas A distinção entre hétero e homo E aí já vem com homo Lesbo Transfobia Sim Você não acha Deputado Que em alguns momentos O movimento gay De busca Pela igualdade E tudo mais Alguns momentos Você equivoca Passa um pouco do limite Ou briga por coisas Por pequenos detalhes Que acaba perdendo um pouco A causa No geral Olha Eu acho que Que o movimento erra Os movimentos podem errar Na luta Na conquista Por dignidade Na luta por dignidade Por direitos Eles podem se exceder Mas esse excesso Nunca Nunca vai ser maior Do que o excesso De violência De representação negativa E de ofensas De que nós somos vítimas Agora que nós estamos recebendo Uma ligação Aqui eu tenho que atender O telefone Alô 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 Presidenta Presidenta Você quer falar com o deputado Aqui é isso? Eu quero falar com o deputado Jean Oros Ok Vou passar o telefone Como é que é o nome dele? Jean Oros Jean Oros Deputado É com você Tudo com você Vai lá Fala presidenta Fala presidenta O cacete Tudo bem Jean? Tudo bem Presidenta Olha só Sabe que eu gosto muito de você Você é uma pessoa Que representa O que que se representa? Se representa O avanço Da tolerância Do Brasil As pessoas Ouvem você Você fala muito bem Elas falam assim Ah O que que tem outro Fazer abo pelo bumbum? Nada Você é feliz Eu gosto disso Porque o país Ele precisa aprender A conviver Com as diferenças Porém Porém Você 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 negócio aí Põe A lesbo, trans, vovô Seu zofovia Sim Você que é uma pessoa Que é a favor da minoria Não tá incluindo Não tá querendo incluir As letras Que são minorias Era GLS Agora é LGBT E as minorias As letras minorias Os W's Os Y's Os Y's Os Y's Porque o seu nome Como é que é o seu nome? O Elias É W Y L L Y Então como é que soleta Seu nome? É W W W W W Eita É um link de internet E o seu nome Você tem que definir isso Tá bom? Para Um beijo na alma, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, presidente. Graças a você, pessoas como Rafinha Vaz podem dar a lambida na bola do primo. Beijo na alma. Tchau. É isso, é isso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, não é porque eu lambi a bola do meu primo uma vez e conto para os amigos que eles têm que falar na televisão, tá? Você já notou que tem um movimento para que você saia do armário? Isso é sério. Você está falando sério? Eu estou falando sério. É um movimento, Rafinha saia do armário. Jura, meu amigo. Eu não sei se é do armário da maconha, se é do armário da sexualidade. Eu vou te falar uma coisa, vou te abrir, vou abrir meu coração para você. O coração, eu vou abrir meu coração para você. Ou seja, eu não fumei maconha, nunca dei meu rabo. Mesmo, Rafinha? Agora, se tive muita vontade, muito... Não, mentira. Não. Não. Eu tenho que falar isso, porque a minha mulher pediu, próxima vez que falar uma sexualidade, fala que você não dá a bunda, Rafinha, ele está ficando chato para mim já. Então, dessa vez eu estou vindo a público. Ah, que nada. Se ela, de repente, se ela se dilatar um pouco, dilatar a sexualidade dela... Dilatar? Ela vai ser muito... Jean nem gosta disso. Ela vai ser feliz. Jean Wyllys nem gosta disso, quer dilatar a minha mulher. Pelo amor de Deus. Sobou para o rabo da esposa, hein, Rosana? Como é o nome dela? Júlias. Júlia. Júlia. Júlia, eu quero dizer que eu só participo se Rafinha for ativo na Júlia. Nossa, meu Deus do céu. Ok. Até que enfim alguém me traz algum tipo de amor nesse programa. Até que enfim... Ah, boa, Jean. Você, sabe que você tem pessoas que adoram o teu trabalho, mas tem uma legião, não é uma legião, é uma montanha de pessoas que absolutamente te odeiam. Sim. Né? Sim. E eu queria mostrar alguns dos tweets de ódio contra o pastor... Contra o pastor, contra o pastor, contra o deputado. Esses são os cinco tweets de ódio, Albuja. Vamos lá ler o primeiro tweet, ponha seus óculos e prepare-se porque vai doer, Jean Wyllys. Olha só, Karine Melchior fala, me digam que moral tem o veado do Jean Wyllys em dar uma de bonzão, sendo que ele nem foi eleito com o voto do povo. Um ex-BBB, pelo amor de Deus. Quero que você responda, Jean Wyllys. A Karine Melchior? Por favor, se quiser mandar a merda, tá aberto. Imagina, uma pobre coitada, eu jamais vou ofender alguém que fala por ignorância, né? Essa pessoa não teve acesso ao conhecimento, não dilatou o pensamento, não tem vida com pensamento, eu já não vou responder essa pessoa, pelo amor de Deus. Nossa, foi uma patada, por quê? Acho que teria sido mais suave se você tivesse dito, vai a merda. Vai mais um tweet aqui, vamos lá. Essa aqui quem fala é psicologia cristã, maconheiro irresponsável. Jean Wyllys vai colocar a legalização da maconha na pauta do Congresso. Maconheiro irresponsável. Você é um maconheiro irresponsável, Jean? Ó, boa. Já começa a trilha. Opa, e já tô vendo uma fumacinha. Rasta, rasta, mano. Tá, vamos mais um tweet aqui. Mas tenha certeza que se eu fosse maconheiro, eu assumiria, porque sou uma pessoa honesta, de coragem, não sou hipócrita. Você seria um maconheiro responsável. Seria responsável e honesto, né? Vamos lá. Mais um tweet. Só queria ponderar com o nobre deputado que esse óculos de aviador... que vossa excelência usa é o O. Não, agora pegou. Agora pegou. Chama de maconheiro irresponsável. Vai falar do estilo fashion do Jean Wyllys agora? Só quero ponderar que esses óculos de aviador que vossa excelência usa são o O, bicha. Esse cara, olha, esse cara é gay e ainda é um gay com homofobia internalizada, porque nossa, você vê que o texto é de gay. Escapou. É de inveja, né? Não, ele tava assim no computador dele. Vossa excelência, deputado Jean Wyllys. Ah, esse óculos é o O, eu odeio. Eu não gosto. Eu escreveria esse tweet de outra maneira, assim. Como eu gostaria de ter os seus óculos. É dessa maneira. Esses foram os cinco tweets, Jorge. Jean, Jean, toca aqui. Eu quero agradecer muito a tua participação. Eu te agradeço, mas eu queria fazer só uma ressalva. Ok, ok. Quando você diz que fala das pessoas que odeiam e que amam, eu digo que as pessoas que me amam, que acompanham o meu trabalho e admiram, existem em maior quantidade, elas são mais do que as pessoas que odeiam. O problema é que as pessoas que odeiam são diligentes. O ódio é sempre diligente e o amor é silencioso. Boa, bonito. Querido, obrigado, obrigado, obrigado. Olha só. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e na volta, Frank Aguiar fazendo um musical muito legal no programa. Não sai daí. Não sai.